Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica, lembrando da inscrição no segundo congresso de doenças crônicas e curas naturais, que é um evento que eu realizo a cada dois anos com conteúdo transformador e curativo. É uma experiência imperdível que certamente vai transformar a sua vida. Mas vamos para a Sacada Quântica de hoje. Você precisa qualificar o que pensa e o que sente para criar um novo arquivo no seu subconsciente. que seja favorável ao seu processo evolutivo. Daí a importância de procurar ambientes externos e internos que te motivem e te valorizem como ser humano. Este é o caminho para que você comece a pensar fora da caixa. Gente, então é muito importante você entender que esse cérebro, essa máquina poderosa que nós temos, ela tem uma estrutura de registrar e arquivar todas as nossas experiências, todas as nossas ações. E é possível que você, por ignorância, por influência cultural, por influência familiar, você tenha muitos arquivos de memórias que não te servem mais. Sejam conhecimentos científicos ultrapassados, seja, às vezes, uma forma de prática religiosa também que não te serve mais, que você já está num outro nível de percepção da realidade. Enfim, seja uma forma de você se nutrir, se alimentar no seu dia a dia. Tudo isso, todos os seus hábitos corriqueiros, eles vão criar arquivos de memória. E se você simplesmente, dia e noite, repete todas essas mesmas experiências do passado, você vai estar visitando, você vai estar reforçando ali o seu corpo com uma determinada química que vai estar criando e fortalecendo aí o seu subconsciente. Na verdade, o seu subconsciente é o seu corpo que está viciado em receber sempre a mesma informação e ele vai retornando essa informação para o cérebro, o cérebro vai se acomodando ali e ativando sempre as mesmas sequências de células nervosas, que são as redes neurais. E você vai ficar ali, na linguagem da neurociência, pensando dentro da caixa. Pensar dentro da caixa é você ficar repetindo, ficar naquele comodismo, ficar naquela zona de conforto ali. Então é importante que você saiba que você é senhor, você é senhora de si mesmo. Você pode, se a realidade que você está vivendo não é a melhor possível, você tem que buscar alternativas. Você tem que entender que você pode criar uma nova realidade. E a criação de uma nova realidade requer um pensamento que esteja acima dos sentimentos viciados que estão exatamente gerando as toxinas que não interessam mais para você. Tome essa decisão. Isso é uma das coisas que nós ensinamos no nosso curso de um salto quântico na mente. E é o propósito também desse segundo congresso online que eu estou agora promovendo, que é exatamente o objetivo de trazer conhecimentos para que você acesse um novo patamar, para que você possa criar novos arquivos de memória, para que você possa criar novos estímulos internos, para que o seu mundo externo possa refletir essa nova realidade interior. Então, lembre-se de se inscrever no segundo congresso online para que você possa desfrutar desses conhecimentos memoráveis, atualizados da ciência moderna, para que você possa assumir a responsabilidade para um novo comando, para um novo foco na sua vida que seja o melhor para você, que gere saúde, gela qualidade de vida e faça de você uma pessoa feliz e realizada. Se gostou, deixe aí o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam desfrutar desse conteúdo também. Amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau! É o seguinte, pessoal, se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, se conectando à farmácia da própria natureza e à farmácia que tem no nosso corpo, então eu convido você a participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais onde eu estarei entrevistando grandes profissionais, médicos, terapeutas, pesquisadores como o doutor Lair Ribeiro, o doutor Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há mais de 30 anos sem tomar remédios e alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos. Para saber isso, participe do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Você vai poder assistir às palestras, às entrevistas que eu mesmo fiz gratuitamente. Será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo, na descrição do nosso canal para que você possa estar participando conosco desta jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.